Em Nova Friburgo, aconteceu um caso muito curioso. Em meio ao caos, a imagem de Santa Bárbara, que protege os católicos das tempestades, escapou praticamente intata da destruição. A igreja foi destruída, mas a estátua ficou praticamente intocada. Vamos ver na reportagem do Fábio Barreto. Ela sobreviveu. Santa Bárbara, a santa que protege os católicos dos trovões e das tempestades, renasceu. Uma história que emocionou Leandro, um jovem restaurador que ganhou a missão de recuperar a imagem da santa, encontrada soterrada após a enxurrada que destruiu um dos patrimônios mais importantes da história de Nova Friburgo, a capela de Santo Antônio. É muito emocionante de uma santa dessa aguentar toda aquela tonelada daquela terra que está lá na igreja. E está assim nesse estado, né? É difícil entender que no meio de tanta lama, de tanta destruição, a capela devastada, aquela enxurrada, possa ter sido encontrada a imagem de uma santa, que estava exatamente aqui, nesse local, enterrada entre os escombros. Nourival Santos assistia à missa de todos os domingos. Hoje, ele olha para a capela, desolado. Porém, não considera coincidência. É reconstrução não só das coisas perdidas, mas a reconstrução da fé. Falou assim, quanto será que vai cobrar para esse trabalho? Falei assim, para Deus não se cobra, ele me deu o dom. Se Deus quiser, ela vai ficar com o rostinho de alegre de novo. Vou fazer o melhor possível. Que lasai, lasai, né? Eu acho que... Vocês são desse tempo ou eu que sou de outrora? Antigamente, quando chovia muito forte, a gente dizia Santa Bárbara, nos proteja. Quando caía raio, relâmpago, aquelas coisas, a gente pedia para Santa Bárbara. Como também pedia para parar de chover para Santa Clara. Lá em casa, a gente botava até um ovinho. Botava o ovo? Não. Botava. E esse povo é maldoso. Vai dizer que eu andei botando o ovo no passado? Nem no passado, nem no presente. Você colocava o ovo ali e pedia para Santa Clara. Quando você tinha uma festa, qualquer coisa para ir, que parasse de chover. Bom, as vítimas da região serrana continuam vivendo em abrigos. O problema é que muita gente que perdeu a casa está em escolas. E algumas prefeituras, como a de Teresópolis, por exemplo, não pretendem adiar o início do ano letivo, que começa no início de fevereiro. A reportagem é do Tchê Oliveira. Vamos ver. Aqui tudo é organizado. Tem farmácia, refeitório e até um espaço só para crianças. Elas são muitas e a maioria nem tem noção do tamanho da tragédia. Por que você está aqui? Para brincar. Foi o segundo fim de semana que Everton se dedicou a entreter os pequenos desabrigados. Mais do que ninguém, ele percebeu que a falta das referências familiares só é revelada nos gestos mais simples. Quando você começa a desenhar, aí uma das crianças perguntou assim, o que tem nessa casa? Aí eu falei, tem casa, minha cama está aí, meu cachorro ainda está aí. Então, quando você começa a conversar, aí elas começam a se abrir mais. Por enquanto, a ansiedade para ver cheio o pneu da bicicleta é maior do que a vontade de ler os livros à disposição na biblioteca improvisada. Mas os pais já começam a se preocupar com a volta às aulas. Ainda com o pé imobilizado, consequência de uma fuga desesperada ao ver a casa desmoronar, Miriam não sabe mais o que responder diante de tantas perguntas das filhas. O que a gente vai mudar agora? Onde a gente vai morar? Como vai ser para estudar? Porque o colégio está cheio. As autoridades sabem o tamanho do problema. Nós estamos trabalhando no sentido de desocupar essas escolas, colocar essas pessoas no aluguel social ou em outro local que possa liberar o mais rápido possível as escolas que estão sendo utilizadas. Nas outras escolas, nós vamos também já, o calendário escolar vai ser cumprido. Bom, quem puder retomar o funcionamento das escolas deve fazê-lo, né? Porque as crianças vão ter uma ocupação para as suas cabecinhas, para o seu tempo e as mães vão ficar desocupadas delas para poder cuidar das suas casas. Já em Nova Friburgo, o início das aulas, que estava previsto para 7 de fevereiro, vai ser adiado. Além das escolas que estão servindo de abrigo, outras 40 foram danificadas pelas chuvas. A reportagem é de Juliana Ramos. Vamos ver. Vai levar um tempo para essa escola municipal de Nova Friburgo voltar a ser o que era antes. A região em volta dela, no bairro de Lagoinha, foi completamente devastada pelas chuvas. A rua que ficava ao lado sumiu, virou um córrego. O portão foi arrastado pela força da água. O colégio acabou sendo saqueado. Nessa escola, aqui em Conselheiro Paulino, a água atingiu o teto, chegou a invadir o segundo andar da unidade e veio carregando tudo o que tinha lá em cima. Não sobrou nada. Além de imóveis, documentos também foram perdidos. A gente sempre traz o imobiliário para cima, porque já é previsto em janeiro encher a parte de baixo. Já embaixo, a gente já está acostumado, mas aqui em cima nunca. No entanto, que dessa vez a gente perdeu todo o imobiliário. Perdemos tudo, documentação, foi tudo embora, porque atingiu mais ou menos uns 6 a 7 metros. Nas 133 escolas da rede municipal, duas foram completamente destruídas, cerca de 40 foram afetadas de alguma maneira e 20 estão servindo de abrigo. Por conta disso, o ano letivo terá que ser adiado. Nós não temos condição de reiniciar o ano letivo no dia 7. Precisaremos do apoio do governo federal, do governo municipal, das parcerias que puderem se estabelecer para nos ajudar a sair desse momento crítico, para que aí sim a gente tenha uma visão de quando nós poderemos retornar às aulas no ano de 2011. Mas nada pode ser pior do que as perdas humanas. 66 alunos e 5 profissionais da rede municipal morreram na tragédia. O filho deste homem, que está abrigado em uma das escolas com a família, foi um deles. Um pouco antes eu tive por telefone contato com ele e ele ligou para a mãe com medo, pedindo para a mãe retornar logo, sendo que ela estava ao lado. Não deu tempo dela retornar e infelizmente ele foi soterrado. Que coisa, como se recuperar de uma coisa dessas, né? Vocês viram que muito foi falta de prevenção, né? A primeira imagem foi de uma escola onde a professora dizia que água até o primeiro andar, ela já estava acostumada. Portanto, assim que eles botavam o material, as carteiras, as mesas, tudo, em cima no segundo andar. E que essa vez foram surpreendidos com a água chegando no segundo andar. Mas já deviam ter tomado uma providência quando a água entra no primeiro andar. Deixaram rolar até a água chegar no segundo. Se nada for feito, vai chegar no décimo quinto. É preciso tomar um pouco de sentido a vida da gente. Porque morrer de acidente, todo mundo pode morrer. A gente está vendo um monte de lugar que acontece isso. Mas por incompetência, por desídia, por abandono, eu acho demais da conta. E é o que acontece com as escolas. Eu até queria saber, Tininha, se algum CIEP foi destruído. Eu não sei, porque me parece que os CIEPs é que estão abrigando as pessoas que estão desalojadas e desabrigadas. As escolas que foram destruídas, me parecem que são as escolas chamadas comuns. Eu queria saber disso para ver se a estrutura do CIEP aguentou mais do que as outras. Para a gente saber, né? Como é a estrutura do CIEP aguentou mais do que as coisas que estão desalojadas.